Aí, gambé na cena, representando um monte de graxa dos bikers, desgraçado. Olha o que você faz na vida. Você não faz nada? Você está com alguma coisa na garganta? Você não vale nada, velho. Pega essa merda das cervejas. E aí, fala do seu modelo de Guida. O modelo de Guida. E a mesa? Eu juro, cara, eu vou bater o... É isso aí, irmão. É nóis aí na vibe, guarda do Ibaú. O Kikovski na filmagem aí, fazer essa vibe ficar bem louca aqui em 2009. 2010 é nóis!